Música Anderson, me chamo Inês Raizca Ribeiro Amo o seu trabalho, eu preciso da sua ajuda Preciso entender o que aconteceu com a minha filha Ana Paula Eu sofro muito, tem dias que entro em total desespero Penso e já tentei tirar a minha vida Ana Paula era uma moça tranquila, carinhosa com a família Pelo que a gente sabe, nunca se envolveu com ninguém Pois o foco dela no momento eram os estudos, a faculdade E de repente acontece essa tragédia Minha filha foi morta no dia que ela completou 20 anos No dia do aniversário dela, ela foi encontrada morta na estrada Que ela passava todos os dias para ir para a faculdade Baleada com 4 tiros E 2 metros de distância do corpo dela Encontraram também baleado um rapaz por nome de Silvio Esse rapaz já tinha várias passagens pela polícia Inclusive por tráfico de drogas Minha filha nunca mencionou o nome dele dentro de casa No laudo da perícia, minha filha morreu por estar junto com ele Ficou na cabeça das pessoas que a minha filha tinha um caso com esse rapaz Coisa que eu não acredito de jeito nenhum Falaram que a minha filha também tinha envolvimento com o tráfico Isso me dói muito, pois a minha filha jamais faria isso O sonho da Ana Paula era ser médica Minha filha estudava tanto para isso Anderson, eu sonho muito com ela falando comigo Me pedindo ajuda Minha filha não está bem, eu sinto isso Eu, nesses 6 anos sem a minha filha Me acabei demais O sofrimento é grande Só vivo chorando E me isolei de tudo e de todos Fico me perguntando Por que fizeram isso com a minha filha Me ajude a entender O que realmente aconteceu com a Ana Paula Deus abençoe o seu lindo trabalho Sem ação não tem transformação Tudo bem com vocês? Espero que sim Mais um dia, mais uma oportunidade Eu estou aqui com os meninos Rafael Silva E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido E aí galera? Olha só gente Eu vim pensando aí no caminho Como Deus é bom Ele permite que a gente A gente tenha a sensibilidade De ir em lugares e sentir Podemos ter esse contato com espíritos Com irmãos E ainda podemos ajudar E é tudo na simplicidade Porque uma prece Uma oração Faz toda uma diferença Para um irmão que está em sofrimento E na hora que a gente entrou aqui Nós entramos aqui com 4 irmãos de luz Eu consegui já ver 4 irmãos de luz Tem 4 espíritos aqui Apoiando o nosso trabalho E desenvolvendo o trabalho deles Que é grandioso Então eu acredito que Como sempre a gente vem a esse lugar Que tem ainda Continua tendo muitos irmãos Precisando de auxílio e de ajuda E vamos desenvolver isso hoje Da melhor maneira possível Mas antes eu quero deixar vocês Com um recadinho super especial Universo decisivo Onde quem toma decisão É você Adeus escassez Não é isso Rafa? Opa Aproveita gente Riqueza e prosperidade Você levando o livro Riqueza e prosperidade Universo decisivo O Anderson vai mostrar Você leva inteiramente grátis Outro livro Aquele que está na mão direita Do Anderson É o livro Com uma capa dura Uma qualidade superior E você vai levar Inteiramente grátis Esse outro da mão esquerda Que ele é uma revistinha Tem o mesmo conteúdo É o mesmo conteúdo do livro Mas é um outro formato E ainda leva o Japamala Pera aí Anderson Antes de eu passar para você Pessoal Precinho hein O Anderson ficou pedindo Eu não queria fazer Não falei para ele Não dá Anderson Não dá Tem que fazer né gente Acabei cedendo gente R$39,90 tá Aproveitem Você leva o livro A revista Com o mesmo conteúdo E o Japamala Para praticar ainda Por apenas R$39,90 Não é Anderson? É isso aí Olha só gente Que bacana né Então você vai levar Vai praticar Vai colocar em prática Os ensinamentos E ainda vai poder Presentear alguém Da sua família Um amigo Uma pessoa que você gosta Além de você ter O conhecimento Essa pessoa também Vai também Se beneficiar Do conhecimento E a mudança Né gente A mudança acontece Quando a gente quer Por isso que eu digo Sempre Sem ação Não tem transformação Tá Só lembrando Vai um Japamala Tá gente O Japamala Acompanha esse livro Esse daqui A pessoa vai levar Mas quem não tem Japamala Também Pode estar fazendo Pode contar As contas Pode fazer Um risquinho Quando eu não tinha Japamala Eu fazia um risquinho Fazia uma bolinha Até dar a contagem Certa O importante Gente É entender Que a gente está aqui Nós estamos nos beneficiando Todo o poder Do amor de Deus E está tudo preparado Para a gente Só que tem muitas pessoas Que estão desconectadas Que estão desconectadas Dessa energia E acaba E não conseguindo Mudar a sua vida Não somente Em prosperidade Mas em todas as áreas Então está aqui Um livrinho Super fácil Ele é fininho Super fácil De ler Dá para você Dar para você Dar para você Num dia E colocar em prática Os ensinamentos Leu uma vez Não entendeu Leia a segunda vez Leu a terceira vez Não entendeu Leia a quarta vez O importante É você entender E colocar Tudo em prática Então aproveita Essa promoção Não vai ter mais Não é Rafa Não é isso aí Quem aproveitar Aproveitou Você que não aproveitou A promoção Dos outros livros O Previsões 2024 Rezas Fortes Já acabaram Então não faça A mesma coisa Com o Universo Decisivo Não deixe para a última hora É verdade E olha só gente Os Japamalas Também já tinham acabado Os 500 livros Já foi Graças a Deus Mas eu pedi Para o Rafa Para a gente colocar Japamala Em cada um Desse livro aqui Então aproveita Está acabando Não vai ter mais tiragem E toma posse aí Do que é seu Que Maria de Nazaré Seja a grande mãe Mãe intercessora De mais um trabalho Que os bons espíritos Espíritos amigos Se façam presente De Frei Luiz E toda a equipe espiritual Mais um relato Aonde a Inês Pede ajuda aí Para sua filha Para a Ana Paula Fiz a oração Me conectei Com a Ana Paula E os espíritos E os espíritos me passaram Que a Ana Paula Só morreu Porque ela estava No lugar errado E no momento Errado Logo atrás dela Vinha um rapaz Que era o Silvio E o Silvio Ele tinha ali Uns desacertos E ele também Morreu por acerto De drogas E a Ana Paula Como estava ali Próxima Viu tudo E também foi morta O espelho E os espíritos Me passam Que foi dois rapazes Em cima de uma moto Respeitando o processo De cada irmão De cada espírito Eu acredito que ainda Tenha muito espírito Aqui precisando Da nossa ajuda Eu pergunto Em quantos irmãos Em quantos espíritos Nós estamos aqui Agora Nesse momento Vinte e dois irmãos É isso? É isso? A hora que a gente Estava chegando aqui Assim que eu terminei De fazer as orações Eu vi quatro irmãos de luz Nós estamos aqui Em quatro irmãos de luz Isso Eu agradeço A espiritualidade Eu peço Que a espiritualidade Também permita Que a gente consiga Através do nosso aparelho Conversar com a Ana Paula A Ana Paula Pode falar comigo? Sim, posso Ana Paula Você está em sofrimento? Você está precisando De ajuda? Ajuda Ajuda Sim Eu estou sofrendo Sim Eu vi no espelho E os espíritos Também me falam Bastante Que Barulho Gente Mas é aqui do lado Tá? Eu vendo Mas tem algum espírito Também César Cardoso Aqui pedindo oração E pedindo ajuda Para a gente Esse irmão Ele Desencarnou Ele foi assassinado É isso mesmo Assassinado Então vamos Vibrar também Para o César Cardoso Os espíritos Os espíritos me passaram Que no dia Que você desencarnou Você saiu da faculdade E estava indo Para casa a pé Isso procede? Você pode confirmar Para mim? É verdade Estava indo andando Você conhecia o Silvio? Não Não Você viu A hora que o Silvio Estava sendo morto? Não Sim Você tentou fugir? Eu tentei fugir O Silvio O Silvio também Tentou correr Fugir? Não Ele fugiu Ele fugiu Você consegue me dizer Se a morte do Silvio Foi realmente Acerto de drogas? Não Olha só que interessante O obsessor falou assim De drogas Ele estava Destinado a morrer Olha isso O obsessor falou Conseguiu entender? Presta atenção Os obsessores Também sabem das coisas Afinal de contas Eles trabalham Em cima das coisas Tá gente? Então Isso é muito importante A gente saber O que faz a vida As coisas Também não dá certo É isso São obsessores Espíritos Que trabalham Contra a gente Então depois que sai Da boca da gente Tudo eles estão escutando O único que tem acesso Ao pensamento Da gente É Deus Mas colocou Pra fora E eles estão Escutando E eles vão pegar a gente Aonde? No ponto mais fraco Então Que fique isso Registrado aí pra você Que você tenha Conhecimento disso Os obsessores Atrapalham Muito A vida da gente Colaboram também Pra acidente E outras coisas Ruins Acontecer Você consegue Me responder Pra mim Se a morte Do Silvio Foi realmente Acerto de drogas? Foi sim Foi drogas Você sofre Por as pessoas Achar que você Também tinha Envolvimento Com as drogas? Sim Sofram O sofrimento Da sua mãe Te prende aqui? Sim, é claro O seu sonho Realmente Era ser médica? Era meu sonho Você está De alguma forma Obsediando A sua mãe? Sim Você consegue Perdoar Quem fez isso Com você? Quem tirou A sua vida? Eu vou perdoar Baixinho É Você consegue Perdoar Quem tirou Sua vida? Consigo Você aceita Você aceita as nossas Orações? Sim Sim Orações Bom gente Difícil né A comunicação É um espírito Que Tem apenas Seis anos Quanto mais Quanto mais tempo O espírito Está desencarnado Fica mais fácil Para a gente Também Tentar realizar O trabalho Mas deu para a gente Entender um pouquinho E Lamentavelmente É uma morte Muito triste Porque É uma jovem Que estava Na flor da idade E o seu sonho Seria ajudar Outras pessoas Através da medicina Vamos orar Não só por ela Claro Como pelos outros irmãos Que também estão aqui Precisando de ajuda Inclusive para esse Homem que pediu Ajuda para a gente Que é o César Então vamos pedir Vamos interceder Para que eles Consigam sair Do sofrimento E se direcionar Ao tratamento espiritual Deus nosso Pai Que sois todo poder E bondade Dai força Aquele que passa Pela aprovação Dai a luz Aquele que procura A verdade Ponde no coração Do homem A compaixão E a caridade Deus Dai ao viajor A estrela guia Ao aflito A consolação Ao doente O repouso Pai Dai ao culpado O arrependimento Ao espírito A verdade A criança O guia Ao órfão O pai Senhor Que a vossa bondade Se estenda Sobre tudo Que criaste Piedade Senhor Para aquele Que não vos conhece Esperança Esperança Para aquele Que sofre Que a nossa bondade Permita aos espíritos Consoladores Derramarem Por toda a parte A paz A esperança E a fé Deus Um reflexo Uma centelha Do vosso amor Pode abrazar A terra Deixai-nos beber Na fonte Da vossa bondade Fecunda E infinita E todas as lágrimas Secarão Todas as dores Se acalmarão Um só coração Um só pensamento Subirão até vós Como um grito De reconhecimento E de amor Como Moisés Sobre a montanha Nós vos esperamos De braços abertos Ó poder Ó bondade Ó perfeição E queremos De alguma forma Merecer A vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De ajudar O progresso Afim de subirmos Até vós Dá-nos a caridade Pura Dá-nos a fé E a razão Dá-nos a simplicidade Que fará De nossas almas O espelho Onde deve refletir A vossa imagem Chegou a hora De mudar A sua vida Universo decisivo Riqueza E prosperidade Adquira já Esse livro Incrível Junto com o livro Enviaremos Um japa mala Para você Realizar a técnica De sucesso Comprovado Do Ho'oponopono Por apenas R$ 39,90 Faça o Pix Na chave 43991420941 E depois No Whats Desse mesmo número Envie nome Endereço E comprovante São poucos exemplares Não perca Essa oportunidade De mudar A sua vida Bendito É o desejo Do meu coração E eu pergunto Respeitando O processo De cada irmão De cada espírito Quantos irmãos Hoje vão conseguir Passar Ao tratamento espiritual 32 Olha aí Gente O dia que eu acho Que está mais difícil A espiritualidade Me surpreende Com esses irmãos Passando Saindo do sofrimento Se direcionando Ao tratamento Quatro irmãos De luz Nos auxiliando Nos ajudando Graças a Deus Gratidão A espiritualidade E eu pergunto O nosso irmãozinho César Cardoso Que pediu ajuda Ele também conseguiu Passar César Ele foi O César conseguiu Você pode confirmar Para mim Sim Graças a Deus Ele passou Olha aí Gente E a nossa Irmãzinha Antes de eu perguntar Da nossa irmãzinha Ana Paula Eu vou perguntar Do Silvio A gente não está aqui Para julgar Eu também orei Por ele Não deixa de ser Um espírito Que está em sofrimento Então Eu orei muito Para o Silvio Também O Silvio Conseguiu passar? Sim Graças a Deus Eu senti que Esse espírito Estava chorando E a nossa irmãzinha Ana Paula Ela conseguiu Passar Ela conseguiu Também ir Ao tratamento Espiritual Sim Gratidão Gratidão Glória a Deus Graças a Deus Aos bons espíritos Que fazem Esse trabalho Nós somos Sementinha Chegamos aqui Com a nossa fé Com a nossa oração E Está aí o resultado Né gente A gente não pode Parar A gente não pode Desistir nunca A oração Eu falo sempre Para vocês Que é tudo Para a gente É a nossa conexão Com o andar de cima Com o espiritual Com o nosso Grande arquiteto Do universo Né então Que esses irmãos Sejam bem acolhidos Que esses irmãos Consigam daí Para frente Fazer sua transição Para o espiritual Gratidão a todos Ficam com Deus Não esquece Deixar um super like Para fortalecer O nosso trabalho Fortalecer o canal Se você gosta De pular o vídeo Deixa o vídeo Rodar antes Não custa nada Vai estar nos ajudando Aí a chegar Um pouquinho mais longe Depois você vai lá Assiste do teu jeito Mas deixa o vídeo Rodar por inteiro Tá Isso ajuda muito A gente aí Contribui muito Para que a gente Possa estar indo Nos lugares Em lugares mais longes E lugares diferentes Não é Rafa? Opa Com certeza Você assistindo tudo Ajuda a gente A ir em lugares Que nós ainda não fomos Inéditos Isso mesmo Quem sabe uma hora A gente não chega aí Na sua cidade Quem sabe uma hora A gente não se encontra E eu posso te dar um abraço Um abraço amigo Ficam com Deus Gratidão E até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí pessoal Ótimo final de semana Valeu galera Até a próxima Obrigadão mesmo Deixe seu comentário Para a gente É muito legal O que vocês escrevem E deixa um like também Se gostou Claro Valeu gente Um abraço Até a próxima Bom fim de semana Tchau 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 Tchau